Oi, bom dia! Bom dia! Pois é, o calor tá chegando, os dias estão mais longos e é hora de você sair de casa pra curtir cada minuto. É verdade, tá todo mundo mais colorido e o Vida em Saúde convida você pra celebrar a vida. Aproveite e vá saborear um cantinho que é só cedo. Um lugar que você gosta de contato com a natureza. Pra começar o programa, histórias de quem faz o bem. A gente pediu e você mandou. Elas dão uma mãozinha para os outros com a ajuda da tradição alemã. Veja como a solidariedade pode crescer nas mãos de quem pratica trabalhos manuais nivoti. Ser voluntário é muito importante, é muito bom. Então, eu acho que todas as pessoas que têm tempo deveriam se dedicar mais ao voluntariado. Nós começamos estudando os manchon, né? Que são os panos de parede das nossas boboças. Vinha lá da Alemanha, traziam os seus panos. Eles ficaram, alguns ficaram, os que não foram deteriorados pelo tempo, né? Esses ficaram e alguns desses nós estamos reproduzindo. Então, o nosso primeiro trabalho foi resgatar os pontos e bordar panos de prato. Depois que nós bordamos alguns panos de prato e nos sentimos, assim, seguras dos pontos, aí nós começamos a bordar os panos de parede, que são os manchon. O projeto Tecendo Memórias, que funciona aqui no Instituto Superior de Educação, ele é organizado, ele é coordenado pelas professoras de bordado. E, na verdade, eu faço um trabalho de apoio a essas professoras. Esse curso iniciou no final do mês de fevereiro. Nós estamos bordando desde fevereiro. Elas não sabiam fazer um ponto. Elas estão bordando coisas muito bonitas. Então, valeu a pena, assim, é uma caminhada lenta, mas que está valendo muito a pena. Elas vêm dos diferentes bairros da cidade. A grande maioria são donas de casa. Algumas pessoas perderam os empregos. Na verdade, o bordado, ele não vai dar um salário, de fato, mas ele vai ser uma opção, uma renda a mais para famílias eventualmente mais carentes. Nós vamos formar uma associação e vamos bordar em grupo. E uma apoiando a outra, eu acho que o trabalho vai ficar melhor, mais fortalecido. E aí, sim, nós temos que encontrar lugares onde vender esses nossos trabalhos. E aí, sim, nós temos que encontrar lugares onde vender esses nossos trabalhos. E aí, sim. E aí, sim.